O Zé Taurante esteve aqui e disse que gosta de jogadores que têm o perfil dele. E ele, quando o jogador, crescia no momento dos clássicos. Disse que tem jogador de segundo tempo, tem jogador de jogos intermediários e tem jogador de clássico. Você é um jogador de clássico? Acredito que sim, espero que sim. Existe isso, o Zé cobra isso de nós jogadores. Mas todo jogador gosta de jogar o clássico. Independente se ele vai entrar no segundo tempo, se ele vai entrar com o Zissano. O jogador gosta, é onde é mais exigido, é onde a gente se prepara mais para poder jogar um jogo desse. Então, eu espero e espero não. Tenho certeza que estou preparado para isso. O que muda no teu cotidiano, no teu dia, no momento de um clássico? O que faz com que você tenha maior força para esse tipo de jogo? Não, mudança no cotidiano não. Talvez a gente descanse um pouco mais, se concentre um pouco mais. Mas a gente vai normal sabendo da responsabilidade. Isso é uma responsabilidade para nós jogadores, porque envolve muito mais o nosso torcedor, a nossa diretoria. E o desempenho total da sequência do campeonato. Então, o clássico reflete em muitas situações e a gente tem que estar ciente disso. Apesar de não ser um clássico decisivo, que vale a estar no G4, mas mexe. Tem derrubado treinadores, tem jogadores que vão ou para a ascensão, ou então vão para a desgraça. É clássico independente da rodada que for, da onde tiver, ele sempre é decisivo. Porque ele sempre influencia na sequência do campeonato. Por bom, por ruim. Existe a questão dos treinadores também. A gente aqui não tem problema com treinadores, a cidade deus, espero que os postos também não tenham. Mas clássico, a todo momento, se for na primeira rodada, na última, mesmo quando o clássico não vale nada na classificação, ele sempre vai valer muito para o torcedor e para o jogador. O empate serve ou não? Não, não é questão de servir ou não. A gente vai jogar pela vitória, até porque a gente joga em casa. Então, a gente não pode se dar ao luxo de jogar para empatar, porque quem joga para empatar normalmente perde. E esse clássico é de grandes lembranças para você, né André? Pois foi a partir da final do campeonato que você conquistou seu espaço na equipe. Como é que você vai fazer para essas memórias se tornarem resultado agora, amanhã, na quinta-feira? Foi quando começou, né? Vim de alguma atuação que não me trazia boa memória, mas aí a final, lá na Ilha do Retiro, eu pude entrar no lugar do Thiago, depois o jogo aqui. Mas é concentração total, né? Já passou. Ano passado acabou. Graças a Deus nós fomos os campeões, só que agora é uma outra história, é uma outra partida, são novos jogadores e a gente tem que estar com uma atenção redobrada para poder entrar e fazer uma boa partida, anular os pontos fortes do esporte e sobressair os nossos, né, para poder vencer. E que garantias você pode oferecer da vitória amanhã? Não, garantias não, né, mas empenho, dedicação, disposição, vontade, tudo isso que o Zé falou anteriormente, que é a característica dele, a característica do Santa Cruz, isso eu posso garantir. O time de guerreiros vai estar em campo e toda disposição e toda vontade, isso não vai nos faltar. A torcida vai querer brincar o carnaval feliz, né? O que você poderia dizer, torcida Tricor, vai ter um bom carnaval? É, a gente vai trabalhar bastante para isso, para que a torcida possa passar esse tempo de folga, né? A gente não, eu particularmente não curto o carnaval, mas os que curtirem vão poder curtir em paz, sossegados e a gente espera poder dar felicidade, porque a nossa maior vontade, o nosso maior desejo é fazer com que essa torcida imensa seja feliz. André, atendidos? Aqui, Igor.